Quatro maneiras de fazer uma limpeza natural dos rins em casa. Todos sabemos que os alimentos processados se tornaram uma parte importante daquilo que comemos. A quantidade de toxinas que consumimos cada dia é uma loucura. Com isso, os nossos rins são extremamente importantes para garantir que essas toxinas não permaneçam em nosso corpo por muito tempo. Esses dois pequenos órgãos estão localizados em cada lado da coluna. Eles produzem tanto um produto não hormonal, ou seja, urina, quanto hormônios como calcitonina. Então, para se livrar dos resíduos corporais excessivos, equilibrar os níveis de eletrólitos e fluidos corporais para a distribuição de hormônios, os rins desempenham uma variedade de funções. Por isso, que cuidar deles deve ser uma alta prioridade em nossa vida. É através desse vídeo que nós queremos ajudá-los a obter rins saudáveis e felizes, apresentando quatro maneiras de purificá-los por meio de tratamentos naturais. Vamos descobrir o poder dos hábitos saudáveis, dando-lhe resultados a longo prazo. Número 1. Hidratação A água é essencial para o funcionamento do corpo humano. Sabemos disso desde a infância, pois aprendemos que 60% do nosso corpo é composto de água. De acordo com estudos, a ingestão diária recomendada de água é de cerca de 3,7 litros para homens e 2,7 litros para mulheres. Por saber que constituir a maior parte de todos os seus fluidos corporais para atuar como um solvente para reações metabólicas, você deve sua vida a esta molécula. Isso quer dizer, literalmente, a água é tão importante para a vida que mesmo a primeira forma de vida era totalmente aquática. Para bombear os resíduos diários que você produz na forma de ureia, os rins precisam de água. Além da ureia, os rins também bombeiam outros subprodutos indesejados pela urina. Se você não beber água suficiente, os rins tentarão reter água diminuindo a saída de urina. Isso pode resultar em urina concentrada e, a longo prazo, pedras nos rins. Portanto, faça da água a sua melhor amiga, se você busca um corpo limpo e uma vida saudável. Uma cesta de alimentos saudáveis Se sua alimentação está baseada em todo tipo de fast food e você acha que isso é tudo para que você sobreviva, é hora de você pensar sobre os seus pobres rins. Se você deseja que eles permaneçam fortes por muito tempo, escolhas alimentares saudáveis são sua única opção. A alimentação de fast foods pode levar ao aumento dos níveis de fósforo, açúcar elevado no sangue e aumentar a produção de ácido estomacal em seu corpo. Isso pode causar graves danos aos rins, ou se você não corrigir seus maus hábitos, então a acidose pode estar marcante em sua vida no futuro. Leva muito tempo antes de começarmos a enfrentar efeitos realmente graves por ignorar nossa saúde. Sempre começa a devagar esses incômodos que não damos importância. No caso dos rins, acabamos ignorando os sinais de danos até que os rins estejam gritando por ajuda. As uvas, como outras frutas vermelhas e amendoins, são ricas em resveratrol. De acordo com os estudos, este composto de planta pode diminuir a inflamação dos rins em caso de policística, doença renal. Então, da próxima vez que você estiver procurando por um lanche rápido, opte por um punhado de uvas ao invés de um saco cheio de batatas fritas. Cralberris Os cranberries são excelentes na sua potencialidade para melhorar a saúde da bexiga. Em um estudo feito nos Estados Unidos, um grupo de mulheres, com infecção no trato urinário, adoçou cranberries secas por duas semanas. Todas ficaram gratas no final, pois ninguém apresentou sintomas de infecção do trato urinário. Portanto, quando você conhece bem os benefícios de incluir essa fruta em sua salada, você vai sentir-se à vontade para fazer algumas combinações divertidas, adicionando um pouco de aveia ou mistura de sementes. Sucos de fruta Mesmo que comer frutas diretamente possa lhe dar muita fibra, apenas beber o suco também pode fazer maravilhas. Muitas frutas, como laranja e melão, contêm uma grande quantidade de ácido cítrico. Citrato, ou ácido cítrico, liga-se ao cálcio. Isso, por sua vez, inibe o crescimento de cristais de cálcio. Mesmo que o cálcio seja visto como um importante bloco de construção dos ossos, o excesso dele pode ser perigoso também. O excesso de cálcio é uma das principais causas de pedras nos rins. A formação do complexo com citrato ajuda a baixar o seu nível no corpo e mantém os seus rins seguros. Vamos apresentar agora uma lista de opções de alimentos para adicionar às suas compras. Algas marinhas As algas marinhas, com seu potencial ainda inexplorado, são uma fonte subestimada de múltiplos minerais e vitaminas. Estudos mostraram uma redução de danos renais e hepáticos causados por diabetes em ratos alimentados com algas comestíveis por 22 dias. Portanto, considere esta prova para torná-la parte de sua dieta regular. Prometa! Você vai nos agradecer mais tarde. Alimentos ricos em cálcio Mesmo que o ácido cítrico ajude na excreção de cálcio, devemos reiterar que apenas o excesso é eliminado. O cálcio, em geral, é necessário para a eliminação do oxalato urinário. Muito oxalato nos rins pode causar pedras nos rins. O cálcio tem uma relação amigável com o oxalato, assim como nós. Portanto, ele forma uma ligação com o oxalato e reduz sua reabsorção. Bom, então, como alguém pode encontrar um equilíbrio perfeito entre tomar muito e pouco cálcio? Bem, aderindo a uma dose diária recomendada de 1,2 gramas. Então comece a experimentar leite de amêndoa, tofu e cereais fortificados para se ajudar com isso. Portanto, pode-se evitar danos mudando sua dieta e aumentando sua ingestão de água. Mas e os danos já causados? Então vamos à próxima dica, para quem sabe, amenizar os danos. Número 3. Chás de limpeza. Chás e ingredientes de ervas têm sido uma parte inseparável da civilização humana desde o começo. Você poderia chamá-la de uma das melhores descobertas já feitas. Chás de ervas e arbustos são geralmente fontes ricas em antioxidantes e ingredientes ativos. Um exemplo é a planta perene, o Itiga. É rico em fatores biológicos capazes de diminuir o estresse oxidativo e a inflamação. Da mesma forma, de acordo com um estudo, hidrangia paniculate, um belo arbusto com flores, mostrou efeitos protetores renais. Seu extrato, quando administrado aos pacientes, apresentou forte potencial antioxidante. Outro estudo foi feito em uma planta comumente conhecida como sambon, em países como Filipinas e Índia. Seu extrato mostrou a capacidade de diminuir o tamanho dos cristais de cálcio e oxalato. E sabemos que isso significa ficar livre de pedras nos rins. Número 4. Nutrientes de suporte. Vitaminas e minerais são essenciais para apoiar a saúde óssea, cicatrizar feridas e melhorar a imunidade. Simplesmente não percebemos sua importância até que a deficiência aconteça. Eles também ajudam as células danificadas a se repararem mais rapidamente. Com as inúmeras funções que desempenham, esses nutrientes de suporte são necessários para evitar danos aos rins também. A vitamina B6 está envolvida no metabolismo do glioxilato. Na ausência dessa vitamina, o glioxilato pode acelerar a formação de cristais de oxalato. Como resultado, aumenta o risco de pedras nos rins. Outro nutriente com o qual somos constantemente bombardeados em comerciais são os ácidos graxos ômega-3. Mesmo depois de estar bem ciente de sua importância, a maioria das dietas são ricas em substâncias causadoras de inflamação. Para lidar com isso, sugere-se ter uma proporção de ingestão de 1 para 1 de ômega-3 e ômega-6 ácidos graxos. Não se esqueça de todos esses remédios naturais e hábitos saudáveis. Você deve prestar muita atenção aos sintomas que seu corpo apresenta. Se isso te dá um alerta ou você sente que algo não está bem com seu corpo, você deve consultar um médico o mais rápido possível. Estamos sempre preparando novos vídeos com dicas de saúde. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho. Depois vai em todas. Clique em gostei e deixe seu comentário. Dicas de saúde e soluções naturais você fica sabendo aqui com Gessimei Vida Saudável. Até breve em mais um vídeo do canal.